Não preciso que tu venhas à minha casa Só preciso que tu digas uma palavra Não sou digno, não sou digno Mas entre a multidão eu grito Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres Podes me purificar Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres Podes me purificar Me cura, Senhor, me cura, Senhor Manifesta em mim as tuas obras Vem, Jesus, te peço agora Me cura, Senhor Me cura, Senhor Eu creio, eu creio Me cura, Senhor Em teu manto me agarro E recebo o poder Por tua ordem me liberto Correntes não vão me prender Toca agora os meus olhos Põe teu barro, curador Chama agora o meu nome Me levanta, Senhor Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres Podes me purificar Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres Podes me purificar Me cura, Senhor, me cura, Senhor Manifesta em mim as tuas obras Vem, Jesus, te peço agora Me cura, Senhor Me cura, Senhor, me cura, Senhor Eu creio, eu creio Me cura, Senhor Me cura, Senhor Me cura, Senhor Manifesta em mim as tuas obras Vem, Jesus, te peço agora Me cura, Senhor Me cura, Senhor Eu creio, eu creio Me cura, Senhor Cristo کہo, Senhor, te peço agora Me cura Eu creio, eu creio, eu creio Me cura Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Jычol, eu creio, eu creio Lifto